No curso do nosso desenvolvimento, nós vamos construindo valores. Mas como isso acontece? A construção dos valores acontece a partir de experiências significativas, ou seja, nas minhas relações, passeios que eu faço nas aulas, na escola, nos conflitos que eu vivencio. Quando nessa experiência valores vão estando em jogo, a gente vai projetando sentimentos positivos, aquilo que vamos vivenciando, isso vai se tornando um valor para nós. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos intensificando a forma como vemos as coisas, esses valores vão se tornando cada vez mais complexos no curso deste desenvolvimento e, por que não, existe também mudança de valores. Vou pedir para que vocês pensem sobre a vida de vocês. Quais são os seus valores mais importantes, aqueles que constituem você como você é? Será que esses valores são os mesmos de quando você era criança, por exemplo? Ou será que houve mudanças? Você percebe como algo se tornou um valor para você? De que forma que ele se tornou um valor? Enfim, as experiências podem ser coletivas, mas a vivência é individual. Então, a agência do sujeito é realmente um aspecto muito importante para a construção de valores. Várias pessoas vivenciam as mesmas situações ou até vivem conflitos semelhantes, mas isso não quer dizer que elas vão construir os mesmos valores. Quando eu dou as minhas aulas, os alunos sempre remetem, né? E o caso dos irmãos gêmeos, por exemplo? Eles têm os mesmos valores? Porque eles vêm de uma mesma família, às vezes passaram pelas mesmas experiências. E essa resposta você já tem. Não. Cada ser humano é um ser único que vivencia as experiências de uma forma altamente particular. E nessas vivências nós vamos construindo valores que vão sendo realmente mais centrais, que dizem muito sobre quem nós somos, e aqueles outros que nós chamamos de periféricos, que são valores que nem sempre têm aquela importância e se tornam, nós designamos assim, mais fluidos. Então, às vezes eles comparecem numa situação e às vezes não. O que vai acontecendo no curso desse desenvolvimento, na verdade, é que esses valores vão sendo incluídos, vão constituindo um sistema de valores, né? E esse sistema de valores é incorporado à identidade das pessoas.